Falar o que motivou para ter o cargo atual é sempre delicado, porque é muito mais fácil sentir do que propriamente transmitir em palavras. O que me motivou, de um modo geral, foi a vontade de vencer na vida no aspecto profissional. Eu não sou alpinista nem nada, mas eu diria que se você olhasse assim para um ponto bem alto, aquele mais alto do teu campo de visão, você enxerga ele, você vê que para chegar até lá não deve ser fácil, deve ser difícil, mas você deve pensar, olha, qual é a sensação de estar lá, qual é a sensação de atingir o objetivo? Na perspectiva que eu tinha, era o mais alto grau que eu sonhava alcançar. Sou muito satisfeito por isso, não só por ter alcançado a magistratura, não só por entender que não preciso provar mais nada para ninguém, principalmente para mim mesmo, mas por atingir uma certa plenitude, uma certa serenidade e segurança, que só aqueles que realmente atingem o objetivo de vida é que conseguem sentir. Meu nome é Leonardo Ribas Tavares, sou juiz titular da terceira vara criminal da comarca de Cascavel, no Paraná. No meu caso, que trabalhei a vida toda, eu tenho carteira assinada desde os 14 anos, eu trabalhei literalmente a vida toda. Eu nunca tive muito tempo para dedicar ao estudo, mas o pouco tempo que eu tinha, eu dedicava integralmente, de corpo e alma. Lembro até daquele filme A Procura da Felicidade, do Will Smith, claro que guardadas as devidas proporções, mas eu procurava todo o tempo que eu tinha disponível, dedicar ao estudo. O que mais satisfaz no meu cargo atual, no cargo de juiz, é você ver a justiça da decisão que você toma fazendo diferença na vida das pessoas. Quando você percebe que você tomou a decisão certa, que aquela era a melhor decisão e que aquilo, de algum modo, fez bem para alguma pessoa, você, mais uma vez, você se sente pleno, você se sente realizado na profissão que você exerce. O meu diferencial, eu diria, e talvez essa seja uma qualidade que se espere de quem pretende alcançar cargos de relevo, concursos difíceis, foi a resiliência. A gente tem que aprender a cair e levantar, cair e levantar, quantas vezes forem necessárias. Tem que assimilar de alguma forma a dor, a frustração, e saber trabalhar com isso, como um aprendizado, como uma experiência que seja produtiva, para que isso não se repita. Porque não é fácil, convenhamos, você baixar a cabeça ali sobre os livros e estudar horas, horas e mais horas a fio. Quando muitas vezes seus amigos, seus parentes, as pessoas mais próximas a você estão lá confraternizando, estão lá viajando, enfim, e você é abdicado de tudo isso para ficar ali. E todo mundo pode pensar, não, mas não é tão ruim estudar, não é tão difícil assim. Muito pior é, sei lá, trabalhar de sol a sol, fazer um serviço pesado, um trabalho pesado, talvez. Mas agora, a resiliência, a dedicação, a disciplina de alguém que tem que ficar ali horas fazendo a mesma coisa, todos os dias. Por isso que eu sempre digo, olha, se você pensa em fazer concursos públicos, nessas carreiras mais difíceis, esteja pronto uma empreitada de longa duração, que tem muitos desafios. Se eu voltasse no tempo e pudesse dar uma mensagem para quem estuda na área hoje em dia, eu primeiro diria, reflita, projete-se, vá lá e busque nos seus pensamentos mais recônditos se realmente é isso que você quer. Se você chegar a essa conclusão, tem que olhar para cima, sei lá, para aquele morro bem alto, para aquele pico distante, imaginar que você vai enfrentar muitas dificuldades, que não vai ser de hoje para amanhã que você vai conseguir, mas lembre da possível sensação que você vai ter quando chegar lá em cima. não vai ser uma brisa propriamente, mas vai ser aquele sentimento de plenitude, de realização, de não precisar mais provar nada para ninguém, principalmente para você mesmo. E isso, meu amigo, isso não tem preço.